Vamos pro trailer, então, de Godzilla. É Godzilla mesmo o nome? É... Ah, pior que eu não sei se é Godzilla mesmo. Aqui, ó. É esse mesmo. Godzilla Minus One. Não, nessa não. Saiu agora? Há 16 horas. Caraca, já tá com um milhão de view? É? O povo gosta de Godzilla, né? Godzilla é foda. E esse filme aí, ó, ele tem um diferencial. Não tem legendado nem dublado. Ele tem um diferencial. Ele é feito pelos japoneses. Ele não é feito pelos americanos. Ah, maneiro. Então, os caras sabem o que estão contando ali. Porque a lenda é deles, pô. Não tem legendado nem dublado. Então, vamos ter que só assistir mesmo. Vamos só assistir. Quem tem que entender. Começou bem, ó. Caicão, ó. Igor, tava maratonando o teu vídeo, ó. Obrigado, Caic. Caic é incrível esse menino, ó, velho. Gosto muito. O cara é que é bravo? Ah, quero ver se vai maratonando o meu também. Caô, tamo junto. Vamos lançar aqui. CGIzinho. Baixa a renda. Eita. Ó, ó o bichão. Ó o bichão vindo. Cara, gosto muito. Mano, vamos falar que eu tenho medo, fobia desses bichos assim, esses monstros gigantes. Mano, eu tinha uma ideia de quadrinho. Agora vamos roubar porque eu vou contar aqui e alguém vai fazer. Mas fica registrado o que eu falei aqui. Eu tinha uma ideia de quadrinho. No dia 3 de 11 de 2023. No dia 3 de 11 foi o dia que eu falei. Que o Godzilla, os cismonstrão, cismar se viesse pro Brasil, tá ligado? Pismar. Eu quero prazer. Não é nada. Brotou em Copacabana. Brotou em Copacabana o Godzilla. Caraca, na hora que ele brotasse em Copacabana, não tô de sacanagem não, po. O Cristo Redentor já ia pegar uma espada das costas aqui e rebocar, rebocar o Godzilla, tá ligado? O Cristo Redentor com uma espada rebocando o Godzilla na porrada. Simplesmente. Ia ser épico, tá? Ia rebocar. Muito fofo. Não tem como alguém lançar essa e não falar que eu fui. E a Estátua da Liberdade também. Chegou lá, ela já baixa o negócio dela. Portal. Estátua da Liberdade chegando. Cê é louco, po. Isso aí é bombar em pleteria, tá? Essa ideia aí foi melhor que a minha até. Caralho. Portal. Chegou a Estátua da Liberdade. Já apareceu com a Torre Eiffel. Com a Torre Eiffel de espada. Também. Louco. Ia ser épico, tá? Quem fizer isso aí já sabe me dar os créditos aí. Que tá bom. Aí vai aparecer o Zé Gotinha, grandão, na cena pós-crédito. Pô, co. Coitado. Moleque, você apareceu o Cristo. O Zé Gotinha na cena pós-crédito ia me quebrar muito, né? Se aparecer o Cristo recrutou nessa porra, eu vou arrepiar, hein? No trailer. E aí o Zé Gotinha, na cena pós-crédito, aquela voz assim. Acharam que eu não ia chegar? Zé Gotinha e Dolinho, lado a lado. Tá ligado? Caralho, Dolinho Will Returns. Caralho. Porra. Dito isso, vou voltar pro trailer, que é melhor. O futuro desse país está em nossas mãos. Nossa, mano. Essa criatura é de um organismo desconhecido. Nossa! Mano, só tira uma dúvida minha. Isso aqui não se passa no mesmo universo dos filmes, né? Recentes. Não. Não. Ah tá, é outro. Beleza. É. É um novo. Ih! Copiando o Batman Begins. Olha só. Copiando o Batman Begins. Explica aí, Zack Snyder. Tem nem cara de pau. Que cara de pau, né? Mete logo o nome do Batman Begins na tela, ó. Cara de pau. Eu teria vergonha. Acabou a criatividade em Hollywood. Tem como. Eita! Ih, mano. Isso aí, hein? Qual é a pica? Isso aí parece na época da guerra lá, né? Eita! Ó o bichão, ó o bichão. O Bicho Redentor vindo pra rebocar ele. Não curti muito esse rugido não, hein? É, tá estranho mesmo. Ó, parece um rádio quebrado, porra. Parece. Parece mesmo. Mas o bichão tá bonito. Ó, o visual tá foda. Matou gente pra caralho. Pô, mano. E uma parada que eu admiro. Parece que vai ter bastante Godzilla, né? É, vai ter ação pra caralho. Os filmes americanos não mostram Godzilla direito. Ó, o filme de 2014 mal aparece Godzilla. É, e quando aparece é de noite. Isso aí tá de dia, pô. Eita! Eita! Imagina uma série ou um filme de Godzilla dirigido por Zack Snyder. Ia ser isso aí. Eu gostei, hein? Eu não gostei desse rugido, mas tá bem feito isso aí. Tá bem feito. Uma série. E dá pra ver que é um filme mais de menor orçamento que tem bastante CGI mal feito ali. É. Porra, e como é que pode? Esse CGI tá muito melhor que o Flash, cara. Pô, porra. Caralho. A barfada atômica do Godzilla. A barfada dele aí. Isso aí é foda. Pô, mano, eu achei da hora, tá? Tu também. Qual te hypou mais? Eco ou Godzilla? Porra. Eco porque... É muda. Tá aí, calma. Mas é melhor mesmo, né? Botar um personagem em mundo do que esse rugido aí do Godzilla, merda. Pô, mulher. Pô, uma coisa encaixa com a outra fácil. Tem como. Tem condição, pô. O rugido? Do filme de 2014? Não, ficou parecendo um rádiozinho que é bravo mesmo. É, bravo. Aquele rugido é foda demais. Tá maluco. O filme de 2014 não é de todo ruim, não. O problema é que não tem muito Godzilla. É, tem hora que fica chato. E temos, é... Os irmãos lá. Fã de Pietro casados também. São incríveis. Os irmãos Maximo. Mas eu tô mais ansioso pra série lá do Godzilla que vai sair. Vai ser boa mesmo. Vai ser boa, vai ter... Pô, também eu defendi aqui no começo aqui que o negócio é feito pro japonês. Aí agora eu tô mais hypado pro americano. Sou hipócrita mesmo. Hipócrita pra caralho. Sou hipócrita.